Valorizando Nossa Cultura, a gente vai conhecer uma dupla lá de Criciúma, no sul do estado, muito interessante. Descobriu um tipo de arte que mudou não só a vida dela, mas de várias pessoas que estão ao redor. Olha aqui. Você vai acompanhar agora um pouco da expressão artística presente em cada canto de Santa Catarina, um estado que acredita no potencial cultural do seu povo e que tem uma cooperativa de crédito voltada para o desenvolvimento em todas as regiões, no norte, no sul, vale do Itajaí, litoral, oeste e serra catarinense. É a Unicred unindo negócios à cultura de cada região do nosso estado. A Unicred unindo negócios à cultura de cada região do nosso estado. E quando a gente conheceu a escola de mosaico, a gente se arrepiou da ponta dos dedos do pé até o último fio de cabelo e a gente sentiu que era aí que a gente queria estar. A gente faz o que gosta, então, para a gente, muito mais do que trabalho, a gente se recarrega fazendo aquilo que a gente se propõe a fazer. Marielle e Michele são irmãs gêmeas e elas se apaixonaram pela arte dos mosaicos. As irmãs Bonetti fizeram toda uma preparação na Itália, na região do Friuli, Venecia Giulia. Estiveram lá em um dos maiores centros mundiais de mosaico e agora se instalaram em Uruçanga e elas têm um trabalho maravilhoso. Cada obra é única, com detalhes que enchem os olhos. As irmãs Bonetti estudaram, rodaram o mundo e resolveram resgatar uma cultura que não desembarcou aqui no Brasil junto com os imigrantes. É uma coisa que a gente não vê muito no Brasil. A gente encara isso como a nossa missão, de ir lá, beber dessa fonte maravilhosa, que é uma joia, uma riqueza que eles têm, e trazer isso para a nossa realidade, resgatar o que não veio naquela época, o que não pôde vir naquela época porque não era prioridade. Não é que eles não tinham essa cultura, eles conviviam com isso, porque o mosaico é uma arte milenar. A gente tem obras de 4, 3 mil anos antes de Cristo. É, e esse resgate foi feito com sucesso. As obras das Manas Bonetti, como ficaram conhecidas, já estão espalhadas por todo o país e até pelo mundo. A gente tem que persistir, insistir todos os dias para continuar, para difundir, também para que as pessoas possam enxergar isso como uma oportunidade profissional, né? Não só como hobby, como passatempo, né? Esse, por exemplo, é um grupo de paraguaias que vieram de Assunção. Elas estão fazendo curso com as Manas Bonetti para aprender o passo a passo dos mosaicos. E não apenas como uma fonte de renda. A Rocio encontrou nessa arte uma verdadeira mudança de vida. E a gente acredita que é possível transformar, né? A gente se transforma, é possível também transformar outras vidas, né? Espalhando aí a arte por esse caminho, né? E em cada batida, para quebrar o material, é possível sentir que você é capaz de construir algo novo. E não é com força, não. É jeito, paciência e muita dedicação. Por tudo isso, as Manas Bonetti continuam acreditando no próprio trabalho. Estão se qualificando cada vez mais e espalhando a arte dos mosaicos. Uma cultura resgatada dos imigrantes e que valoriza a tradição da cerâmica no sul do estado. Eu acredito que a arte, ela salva, né? Agora, na pandemia, a gente viu isso, né? É fundamental, hoje em dia, para a gente passar por esses altos e baixos, esses períodos não tão bons de luz e de sombra que a gente tem também. Ele é um jogo de luz e sombra também, né? E a beleza do mundo está, de fato, nas diferenças, né? Que chato seria se todos fôssemos iguais, né? Então, a gente vai trabalhando essas diferenças para, no final, obter um resultado harmônico, né? É interessante porque acaba promovendo uma mudança cultural e a gente valoriza também e eleva essa arte, né? O sétimo princípio do cooperativismo, justamente, é esse compromisso com a sociedade, né? Então, isso tem tudo a ver com esse apoio que a gente vai prestar a esses artistas, né? A essas manifestações culturais. E você já pode participar do Prêmio Nacional Unicred de Literatura, que vai dar 25 mil reais para o melhor romance de escritores brasileiros. Uma forma de revelar os novos talentos da nossa literatura. As inscrições vão até o dia 31 de maio no site unicred.com.br. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto